Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não poderia deixar de falar sobre a votação do impeachment ontem no Congresso Nacional, mas registrar aqui uma coisa que eu sinceramente não entendi o que a maioria dos parlamentares queria dizer quando se referia às suas famílias. Uma crise enorme, mais de 10 milhões de brasileiros desempregados, a crise financeira, ladeira abaixo, acentuando a cada dia que passa a deputada Luzia e a maioria dos deputados sorrindo e brigando e homenageando filho, filha, nora, sogra, sobrinho, se esquecendo que dezenas de milhões de brasileiros estão desempregados que as pessoas estão aí disputando o mercado de trabalho como quem na África quando chega o alimento para as pessoas que passam fome. Lamentável. Muita cena que eu assisti ontem de pessoas apresentando a sua família, se esquecendo da família dos brasileiros, que tanto preciso de que o país encontre um rumo, de que ele possa atravessar esse mar negro em que nós nos encontramos e lá no fim do túnel uma pequena luz que possa dizer tem saída. Eu acho que o voto de cada um, independente das posições que tomaram, tinha que ser nesse sentido. Não é a preocupação de partido A ou partido B, e sim o que é que nós podemos fazer pelo nosso país que está ladeira abaixo. Mas aqui no Espírito Santo nós estamos fazendo a nossa parte. Amanhã eu quero pedir ao pessoal dali, Roberto Carlos, eu quero pedir ao pessoal ali, amanhã... Esperar você descer a escada. Amanhã, lá é o nosso assessor de assuntos de telão, estava debatendo ali um outro assunto de suma importância e por isso ele acabou se esquecendo de um outro assunto muito importante. Amanhã eu quero convidar a todos os colegas deputados, Luzia Toledo. A todas as deputadas, deputados, estaremos amanhã na Câmara de Cariacica promovendo uma audiência pública deliberada pela Comissão de Infraestrutura, autorizada pelo presidente Edson Magalhães, aonde estaremos debatendo o projeto de lei complementar 02-2016 que regulamenta o táxi metropolitano. Uma lei complementar importante que autoriza o cidadão, deputado Amaro Neto, a embarcar no táxi que ele entender ser conveniente, preservando a legislação de cada município na determinação dos seus pontos de táxi. Ali são as ações que nós apresentamos. a partir dessa audiência pública de amanhã, que eu quero que volte o convite, a partir da audiência pública de amanhã, nós daremos o start, o reinício da tramitação desse projeto de lei complementar aqui nesta Casa, para que ele possa ser ouvido o plenário, mas antes as comissões, ser aprovado e naturalmente sancionado pelo governo. Porque esse projeto não invade competência de município, não usurpa também, aliás, não invade a competência do executivo e estadual, por se tratar de lei complementar, e ao mesmo tempo garante ao cidadão o direito de embarcar no táxi que ele achar conveniente na região metropolitana da Grande Vitória. Além de tudo, vale o registro, deputado José Rocha Esmeraldo, reserva de mercado, em pleno século XXI, numa região metropolitana que sequer você sabe aonde é o limite de cada município. É claro, e eu tenho que deixar muito claro aqui, o sistema de táxi de Vitória é muito mais organizado do que o sistema de táxi de Cariacica. Porque falta uma gerência mais competente pela desorganização que vem acontecendo ao longo dos anos. Vila Velha precisa se organizar mais, a Serra da mesma forma, Viana, Guarapari e Fundão. Mas isso não é justificativa de que se você descer aqui a escadaria da Assembleia e solicitar um táxi e ele não possa parar porque ele não é um táxi de Vitória. Eu sou contra o taxista de outra praça parar num ponto de táxi de Vitória. Um taxista de Vitória parar no ponto de táxi de Cariacica. De Cariacica parar no ponto de táxi de Vila Velha. Eu sou contra. Agora, numa via pública, o cidadão solicitar um táxi e o primeiro que aparecer ele não pode parar porque ele tem que olhar não é táxi de Vila Velha, não posso parar não. Ah, é de Cariacica, eu não posso. Quando aconteceu o Vila Mix, não eram só os taxistas de Serra que estavam lá. Quando a seleção brasileira jogou, a seleção brasileira que eu falo é o Vasco, jogou lá no Kleber Andrade, não eram só os taxistas de Cariacica que estavam lá. Eram os taxistas da Grande Vitória, da região metropolitana da Grande Vitória. É por isso que eu quero convidar a todos os colegas, a você que está me dando o direito de entrar na sua casa. Amanhã, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cariacica, estaremos realizando a audiência pública e a sua presença é muito importante porque esse tema, ele é de reflexo metropolitano. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores.